Olá, como assim Fica Temer? Com histórico de aprovação popular menor que 5%, o presidente Michel Temer foi um dos assuntos mais citados do Twitter no mundo inteiro. No dia 7 de outubro, logo após a eleição, a hashtag FicaTemer dominou geral as redes sociais. FicaTemer teve mais de 700 mil citações por volta das 21 horas de Brasília. O ministérios continua com três ministérios, e ele, Ricardo Barros, que foi ministro, que fez um estranho trabalho, você critica indevidamente, você critica a área de imposto, que tiveram os candidatos Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT como os mais votados, 46 a 28 respectivamente. Eles se enfrentaram no segundo turno, dia 28, e o clima de polarização continua. Apesar de liderarem os votos válidos, Bolsonaro e Haddad têm índice de rejeição altíssimos, e beiram os 40%. Michel Temer tomou posse como presidente no dia 31 de agosto de 2006, após o impeachment de Dilma Rousseff, e muita gente acusava de golpe. Muita gente dizia que Michel Temer tomou o lugar de Dilma, golpeou, mas agora quem chamava Michel Temer de golpista, hoje chama de meu malvado favorito, hoje diz que está apagando todos os tópicos onde chamou, hoje diz que se esconde e tem vergonha se um dia gritou nas baladas fora Temer, porque para eles, se Temer era ruim, o que vem por aí pode ser bem pior. Tem muita gente arrependida e foram hilárias as postagens, muita gente declarando amor a Temer, muita gente dizendo que Temer é o malvado favorito, muita gente dizendo Temer não sai da cadeira, não deixa essa cadeira de forma alguma, muita gente pedindo até para Temer dar o golpe, e disse agora que se Temer ficar no poder, como ele está no poder, não vai ser golpe. Muita gente está arrependida, e aí, o que é que você acha? Fica Temer? Fora Temer? Temer deve dar o golpe e continuar no poder? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Temer é sim o menos malvado ou não? Fica Temer? Blog social, até o próximo vídeo, tchau, tchau.